Fala aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um projetinho aqui e eu quero trazer algumas informações para você de início de obra, olha que bacana como que está aqui todos os alinhamentos, linha esticada e eu vou estar dando alguma dica para você no início da sua obra não se perder, é a coisa principal que precisa saber para começar uma obra, fechou pessoal? Olha só, aqui já está gabaritado, gabarito é essa madeira que a gente coloca em volta inteira aqui para conseguir esticar a linha e saber a posição da casa, mas antes disso a gente tem que ter o ponto de referência, como que funciona o ponto de referência, saber onde começa e onde termina o nosso lote, aqui a nossa referência é o meio fio, então do meio fio como estava marcado a gente só precisou colocar prego aqui, então bem na reta do meio fio, colocamos a madeira ali e colocamos essa parte que é a espessura da parede, linha de eixo, linha de área externa e interna da parede, estou esticando para o lado de cá e a valeta faz para o lado de lá a mesma situação é para o lado de baixo, então achou uma referência, é só ver aqui o tamanho do terreno, nesse caso o terreno é 10 metros de frente então desse outro lado aqui, em nível, esse é o detalhe, em nível a gente tem aqui mais duas marcações de onde vai ser a parede então 10 metros é do prego de lá até o prego de cá, parede sempre para dentro do lote para não invadir o lado vizinho, não é 10 metros livre e outra coisa, essa medida é em nível, está vendo que aqui a rua é inclinada lá está a zero no meio fio, olha a altura que deu aqui, aproximadamente 1 metro, 1 metro e 10 então tem que ser em nível para você conseguir tirar a medida, se você medir inclinado não vai bater se jogar 10 metros inclinado aqui, na hora que erguer vai dar diferença, não vai bater certinho então medida sempre em nível e se for inclinado, você tem que medir e calcular a hipotenusa com essas duas marcações você já pode começar a projeção do seu projeto o projeto aqui, no próximo vídeo eu apresento para vocês não trouxe ele aqui agora, mas depois eu apresento você com essa marcação inicial, você vai marcar o recuo da casa aqui na minha cidade, o recuo mínimo é 3 metros a partir do alinhamento predial então aqui, o alinhamento predial é o que vai o muro da frente, certo? tem o meio fio, calçada, alinhamento predial a casa só pode começar 3 metros depois desse alinhamento predial então como que a gente faz? mesma coisa, marcação de onde vai ser o muro, está vendo? 1, 2, 3 pregos o muro vai ser nessa posição, daqui, desse alinhamento predial que é uma linha que diferencia um alinhamento do outro, é apenas uma linha desse alinhamento eu meço 3 metros e começo a construção então o mínimo é 3 metros, se você quiser começar a sua casa lá no fundo com 10 metros longe do alinhamento predial, beleza o que não pode é menos de 3 metros do alinhamento predial aqui na minha região mas deveria de condomínio, de cidade, isso pode alterar feito isso, a gente está com o alinhamento de divisa lá estica a linha até o final lá atrás, a gente tem outro prego bem certinho lá e esse prego está bem no alinhamento da divisa com esse prego no alinhamento da divisa a gente faz a outra marcação aqui olha como é que a linha está batendo aqui e aqui, o gabarito, ele está passando mais ou menos 1 metro para fora da construção então a casa começa naquele ponto ali ó é dali para trás da casa dali para cá ficou um recuo para a gente conseguir trabalhar e travar a linha do lado de cima, já ficou bem encostado o gabarito que é para não mexer com o terreno do vizinho o vizinho aqui não quis emprestar o terreno para fazer de apoio para poder usar, colocar material não quis nem que limpasse então nós não vamos estar usando esse terreno aqui colocou bem na divisa aqui o nosso gabarito e vamos fazer todas as marcações pegou o projeto, fez o recuo, tudo certinho você faz toda a área externa então coloca a linha de divisa geralmente, a maioria das construções é no esquadro se é no esquadro vai bater medida dessa linha que está esticada aqui a gente só precisa colocar uma trena daquele ponto ali ó até o outro lado com a mesma medida isso quer dizer que elas vão ficar paralelas a mesma distância que der aqui na frente tem que dar lá atrás primeira coisa desde lá atrás você vai soltar o esquadro como que você faz para soltar o esquadro? você vai pegar e marcar o primeiro alinhamento da casa que sai essa linha aqui ó que vocês estão vendo marca o primeiro ponto referencial você pode usar um esquadro de mão, um pedaço de piso e marca até onde vai dar depois que encontrar outra parte aqui você pode muito bem fazer o cálculo da hipotenusa então mede essa largura mede comprimento e mede cruzado ou você pode usar as ferramentas e vir conferindo o teste final de esquadro de construção é o teste cruzado se aqui a gente tem duas linhas paralelas onde a mesma medida atrás também é na frente a gente também vai ter duas medidas paralelas dessa linha aqui até a outra lá então quando eu pegar uma trena e pegar lá no x daquele canto até o x desse canto vai dar uma medida e no x daquele canto até o x do outro canto tem que dar a mesma medida deu a mesma medida está no esquadro perfeito aí você pode soltar as linhas do meio está vendo que tem linha no meio? é a linha que divide o ambiente essa linha a gente passou fora a fora agora então aqui ó ela está inteira passada mas não é inteira que vai ser parede no caso aqui vai ter dois banheiros mas lá não vai ter então só nessa parte que nós estamos acertando o chão e aqui sempre o mesmo esquema na hora de marcar você vai marcar do ponto final então começa aqui ó a partir daqui você vai descontar o tamanho da parede no caso aqui a nossa viga vai ser 15 centímetros tira a medida do vão livre mediu o vão livre que vai ter aqui você coloca de novo o prego mede a parede depois mede o próximo vão livre e assim você vai fazendo até o final fica fácil de fazer e sempre colocando a linha para fazer marcação para fazer perfuração em apenas um lado nesse caso a gente está deixando a linha para o lado da rua então a rua está ali ó sempre a linha para o lado da rua então a valeta é para o lado do fundo do terreno para não se perder então tirou as medidas da lateral você faz a mesma coisa com a parte de trás tem aquela marcação da linha do fundo tem essa linha do meio aqui ó tem a linha do meio e tem a linha final nesse caso é da linha para dentro que a gente faz todas as marcações eu já estou mostrando a obra para vocês em execução a gente já encheu as estacas já foi feita a perfuração o que eu estou explicando para vocês agora é o que tem que ser feito para começar a obra para começar a ter a marcação e dar início aos trabalhos então você faz todo esse alinhamento deixa todas as linhas de casa passa um cal para não perder onde é a parede e faz as marcações de estacas fez as marcações de estacas nos pontos certinhos você pode tirar todas as linhas e fazer a perfuração daí na hora de montar a viga baldrame você vai precisar esticar a linha de novo então foi feita as estacas fizemos a concretagem e agora é hora de abrir um pouquinho a valeta limpar o espaço para conseguir fazer a viga baldrame e para isso mais uma vez nós vamos esticar todas as linhas aqui você vai observar que tem uns ferros que estão mais altos e outros estão mais baixos olha a altura que ficou aquela ferragem ali e olha a altura que ficou essa aqui está vendo essa aqui aquela ali afundou bastante mas isso não sou eu que controlo a ferragem ela foi armada antes de fazer a perfuração para assim que fazer a perfuração já fazer a concretagem então como foi armada antes estão todas com o mesmo tamanho e agora como não deu profundidade da ferragem ficou para cima então vamos cortar e aproveitar o ferro em outra situação pessoal vidinho rápido aqui só para você entender como funciona o início de uma construção mas se ficou alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo isso aqui algumas diquinhas básicas de início de obra mas durante a construção eu vou estar trazendo mais conteúdo para vocês tá ok muito obrigado por acompanhar nossos vídeos tamo junto e até a próxima valeu tchau 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 tchau